Bom dia, amigos e amigas, eu vou novamente cantar agora a música do Amado Batista, menina bonitinha, essa é boa, um forrozinho também, arrochada! Pode dançar! Sei que sou bem forte, mas quero ter a sorte E ser feliz um dia, pois eu só queria ter um grande amor E não me derram fora, estou chegando agora Menina bonitinha, eu quero teu carinho, eu quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, eu quero teu carinho, eu quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, eu quero teu carinho, eu quero teu amor Sei que sou bem forte, mas quero ter a sorte E ser feliz um dia, fazer só queria ter um grande amor E não me dê um fora, estou chegando agora Menina bonitinha, eu quero teu carinho, eu quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, eu quero teu carinho, eu quero teu amor Eu quero teu amor, eu quero teu calor Menina bonitinha, eu quero teu carinho, eu quero teu amor Menina bonitinha, eu quero teu carinho, eu quero teu amor Menina bonitinha, eu quero o teu carinho, eu quero o teu amor Menina bonitinha, eu quero o teu carinho, eu quero o teu amor Menina bonitinha, eu quero o teu carinho, eu quero o teu amor Valeu!